O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova por unanimidade novas sanções contra a Coreia do Norte. Moçambique estão a ser estudados pela Austrália e Malásia em novos destroços de avião encontrados em Moçambique que podem pertencer ao desaparecido MH370. Índia, perdido o Congresso na oposição, exige demissão imediata de ministro da Educação, depois de alegadamente aquele ter dito que estava em preparação uma conspiração de hindus contra moçulmanos. Turquia, polícia mata em Islamabad duas mulheres que atacaram a granada num autocarro da polícia. Israel Startup Skyfi desenvolve a primeira antena autocorretora para competir com a Google e o Facebook na corrida ao fornecimento de internet a nível mundial.